Quando o assunto é economia, a dona de casa, Maria Madalena, fica atenta. Pra que vocês consigam se organizar e realizar o sonho de racista. Ela vai levar pra casa uma cartilha com muitas dicas que vão ajudá-la a ter uma vida financeira mais tranquila e também a realizar velhos sonhos. Da casa própria. É a melhor coisa, né? É o sonho de todo mundo, né? Querer ter sua casinha, né? E às vezes o custo não dá. Então, tendo isso aí, isso aí está bem melhor. Pagar as dívidas, realizar o sonho da casa própria, ter um orçamento equilibrado é o que todo mundo quer. Mas será que isso é possível com tantas atrações de consumo que estão espalhadas por aí? É possível sim, só que é bem difícil, né? Porque há uma tentação de se consumir mais, há um apelo muito grande da mídia para o consumo por meio das propagandas. Há um incentivo muito grande por parte do governo, né? Pra que o consumo seja... a demanda de consumo se mantenha elevada, né? E isso realmente faz com que a maioria das pessoas aceitem esse apelo, né? Os hábitos de consumo podem mudar com mais informação. É por isso que o pessoal dos cursos de economia da UEM e da Faculdade Cidade Verde vieram até a Praça Raposo Tavares para ter uma conversa mais próxima com os consumidores. O pessoal entra no endividamento e não consegue sair para ter um nome limpo, para ter um novo crédito. Esse crédito que vai proporcionar a linha de crédito de casas populares vem aumentando no último governo. E isso é um sonho de toda a população. Então 90% das pessoas que nós abordamos hoje diz que o seu sonho é a sua casa própria, que é só possível com controle financeiro. E tem gente por aqui que dá uma lição de como cuidar bem do dinheiro que quase sempre não dá para o mês todo. A minha aposentadoria tem que dar até eu receber a outra. Eu vou economizando, economizando, tá? Tem que ser controlada, não tem? Economia, né? Não faço crediário, não fico devendo para ninguém. Porque eu tenho muito medo de comprar prazo e depois não poder pagar, né? Nada de comprar por impulso? Não, de jeito nenhum. Não é meu fraco. Não consigo.